E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre tudo que há de mais atualizado a respeito do Shadowban no Instagram. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, mas já faz um tempo que ele aconteceu e eu decidi fazer essa nova atualização aqui, porque tem muita dúvida de vocês, não só nos comentários, mas também lá na minha caixa de direct. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Miller, eu sou influenciador, creator e consultor empresarial. É aqui no YouTube que semanalmente eu te dou dicas para você conquistar a sua comunidade fiel e engajada, além da gente também bater um papo bem legal lá no Instagram. Você já pode sim se inscrever no canal para receber todos os próximos vídeos, além de conferir todo o montão de conteúdo que a gente já tem aqui. E minha rede social, como sempre, está aparecendo aqui embaixo, eu te espero lá no Instagram também. Indo direto ao assunto, para você que não sabe o que é Shadowban, é quando você é banido das suas hashtags. O seu Instagram perde totalmente o alcance orgânico, porque você não consegue mais rankear os posts nas hashtags que você coloca neles. Se você não consegue mais colocar os posts dentro daquelas hashtags, quando as pessoas procuram por aquele termo, ou quando o Instagram recomenda conteúdo com base naquele termo, para as pessoas que se interessam por aquele assunto, você não vai aparecer. É literalmente como o próprio nome diz, Shadowban. É como se fosse um banimento que deixa você atrás de uma sombra. Ninguém consegue te ver na rede social. Se você assistiu o vídeo passado onde a gente falou sobre o Shadowban, eu te indiquei uma ferramenta online que consegue detectar, através dos seus últimos 10 posts, se você está ou não no Shadowban. Ele consegue analisar as hashtags e verificar se o seu post está sendo encontrado dentro delas. O Triber, infelizmente, não é completamente exato, 100% exato. Ele não consegue fazer uma busca muito apurada. Então, não é raro encontrar um seguidor que coloca o nome lá no Triber para ser pesquisado, e o Triber diz que não há Shadowban, mas a pessoa está sim no Shadowban. Ou o contrário, o Triber indica que existem hashtags banidas ali no perfil da pessoa, que ele está em Shadowban, mas que na verdade não existe problema algum. Essas informações que eu estou te passando estão especificamente nos termos de uso do Triber. Ele deixa bem claro que não é uma ferramenta criada pelo próprio Instagram, e que apenas pesquisa dentro das hashtags os posts, então os conteúdos podem não ser 100% verdadeiros. Recentemente, eu coloquei meu perfil lá no Triber e ele indicou que todos os meus 10 últimos posts estavam todos no Shadowban. Eu não estava aparecendo nenhuma hashtag. Foi então que eu decidi gravar esse vídeo para te atualizar sobre Shadowban e te ensinar a melhor forma definitiva de você saber se está ou não em Shadowban. Presta atenção porque eu vou te dizer exatamente o que foi que eu fiz. A primeira coisa é fazer um post e colocar as hashtags naquele post normalmente. Simplesmente publica o teu post. Depois, você vai no seu computador, abre o Instagram no computador. É melhor que seja lá no computador porque a gente vai precisar clicar nas hashtags que você colocou no post. E no computador, a gente consegue ter a facilidade de abrir cada hashtag em uma aba do navegador. É legal que você use hashtags que não tenham um uso muito grande, porque senão vai ser muito difícil te encontrar. Se você usa hashtags que tem usos muito grandes, que tem pessoas que costumam usar aquela hashtag com muita frequência, você vai publicar e logo logo seu post vai lá para baixo porque tem mais gente publicando junto. Então, se você puder começar a pesquisar pelas hashtags menores, é melhor. Vai estar aparecendo aqui na tela para você o print do Triber dizendo especificamente que os meus posts estão sim em Shadowban e que todas as minhas hashtags estão banidas. Eu não estou aparecendo em nenhuma dela. E agora, eu vou mostrar para você o print de todas as hashtags que eu utilizei com o meu post aparecendo lá na aba dos mais recentes. Seja influenciadoras digitais, seja posicionamento digital, seja influenciadoras, que são hashtags importantes para o meu conteúdo, para o meu nicho, eu normalmente coloco nos meus posts e está aí meu post aparecendo em todas elas, mesmo o Triber dizendo que não. Como você pode ver, o Triber não é totalmente exato, então você não precisa se desesperar se ele disser que o seu perfil está em Shadowban. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Você agora já está sabendo exatamente como detectar o Shadowban na sua conta. Se por um acaso você executou o que eu falei aqui nesse vídeo e infelizmente descobriu que você está no Shadowban, Aguarda a parte 2 desse vídeo, ele sai na próxima quinta-feira. Nessa parte 2 eu vou te falar das ações que você vai executar para sair do Shadowban. Tudo como eu disse, super atualizado agora no ano de 2020. O vídeo vai estar incrível, eu tenho certeza que você vai adorar. Deixe suas dúvidas no comentário aqui embaixo, além de se inscrever no canal e dar like, porque com certeza isso ajuda muito a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Aproveite e já manda essa parte 1 aqui também para algum amigo seu que está com problema de banimento lá no Instagram. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem problema com isso. O Instagram de sempre já aparece aqui embaixo, eu respondo todo mundo, a gente bate muito papo por lá. E eu espero você na parte 2 desse vídeo. Até a próxima, tchau! Hoje eu vou te ensinar como fazer aquelas capas de destaques que eu estou utilizando agora com a paleta de cores. Para isso você vai precisar aqui do app do Canva instalado no seu celular. Depois que você abrir o app, você seleciona aqui um dos modelos de post.